Como requerer? Permissão de lavra garimpeira é solicitada mediante preenchimento de requerimento eletrônico entregue à Agência Nacional via protocolo digital. Então, para fazer esse requerimento, nós precisamos ter o cadastramento do titular que está requerendo, da pessoa que está requerendo, da pessoa física, na Agência Nacional de Mineração. Isso é feito via o EGOV. Então, precisa a pessoa ter um cadastro no EGOV. E esse cadastro precisa estar associado à Agência Nacional de Mineração. É necessário o pagamento de emolumentos. Então, existem taxas que são cobradas, que são chamadas de emolumentos, na Agência Nacional de Mineração. Que são, basicamente, emolumento para o requerimento, que é na faixa de R$ 120, R$ 130, para a permissão de lavra garimpeira. Precisa ser feito esse requerimento, protocolar o requerimento e aguardar a análise da Agência Nacional de Mineração. Então, 60 dias. E o que a Agência Nacional vai analisar para dar essa permissão? Quais que são os elementos de análise? O requerente precisa ser brasileiro, pessoa física, firme individual ou cooperativa de garimpeiros. A atividade de extração é caracterizada como rudimentar? Veja bem, se a gente vai extrair minerais considerados garimpáveis, porque existe um método rudimentar de extração, nós precisamos caracterizar a área como exatamente isso que a lei está ponderando. A extração não pode significar que eu vou construir a minha atividade mineral através de maquinários extremamente tecnológicos, potentes. Isso não vai colar. Pá, bateia, picareta, através de execução de pequenas galerias. Isso ainda é como uma lavra rudimentar. Agora, se eu estou pensando em fazer uma lavra com equipamentos sofisticados, então esquece que nós estamos perdendo tempo solicitando algo que vai ser negado. O mineral requerido é característico de garimpagem com uso imediato? Veja bem, existem alguns minerais que não são garimpáveis. Por exemplo, aqui eu não vi na nossa lista minério de cobre, minério de ferro, minério de manganês, areia para construção civil, brita. Todos esses minérios, esses bens minerais, não são garimpáveis. Então, o mineral que eu estou requerendo para que seja permitida a sua extração, ela não pode fugir muito daquela consideração. Eu digo muito porque em algumas situações a Agência Nacional de Mineração pode permitir. Então, por exemplo, a malaquita, ela é um minério de cobre, mas ela pode ter um uso imediato para algumas outras atividades. Por exemplo, na decoração, como pedra de coleção, como ornamento. Ou seja, eu extraí, a malaquita está aqui e eu já estou colocando ela para um determinado uso futuro. Não estou pegando a malaquita para retirar o cobre e, beneficiando esse mineral, gerar um resíduo e extrair somente o cobre. Os depósitos são característicos de da limpagem? Veja bem, por que elas precisam ser característicos de da limpagem? Porque existem determinados depósitos que somente com grandes equipamentos que eu vou poder fazer a extração. Existem depósitos minerários que estão ali a 50, 100 metros de profundidade. Então, eu não tenho como, através somente de técnicas rudimentares de da limpagem, explorar aquele tipo de depósito. A área está livre no SIGMINE? Isso é uma das coisas que o técnico vai analisar. Se ela não está livre, eu preciso, então, de uma autorização de quem tem o direito minerário sobre aquela área. A área indígena, se for indígena, pronto, acabou o processo. A área tem restrição ambiental? Ela pode ter alguma restrição ambiental, mas essa restrição, a gente precisa analisar qual que é exatamente essa restrição. Em algumas áreas protegidas ambientalmente, é possível as atividades de mineração, as atividades, inclusive, de da limpagem. Então, isso vai caber ao órgão ambiental informar. A autorga na ANN. A autorga quer dizer a permissão, a expedição de um documento onde se autoriza determinada situação. Uma vez analisado, ainda havendo exigências não cumpridas, porque pode haver exigências de a ANN que pede em um prazo de dois meses para que você cumpra determinadas exigências. Por exemplo, faltou você dizer como que vai ser o final dessa lausa, o que vai acontecer, qual que é o plano de recuperação ambiental dessa área. Qualquer elemento técnico que a ANN possa te pedir durante essa fase de análise. E ela vai te dar até dois meses para poder responder. Mas não havendo essas exigências que não foram cumpridas, ou havendo exigências que foram cumpridas e agora não existem mais outras exigências, a ANN irá outorgar a PLG por um prazo de até cinco anos, que poderá ser renovado por iguais períodos, caso seja do interesse do minerador. Essa renovação deve ocorrer antes do final do prazo. Então, se você está lá com quatro anos de lavro, sabe que durante esses próximos doze meses, em algum momento, você precisa requerer, com prazo de pelo menos dois meses antes de vencer do prazo, pelo menos dois meses, renovar essa autorização. Na outorga é dada uma minuta da declaração de aptidão, cuja validade é condicionada ao licenciamento ambiental da atividade. O que quer dizer isso? Que você tem que estar também sempre com licenciamento ambiental em dia. Você pode ter um prazo de cinco anos para minerar naquela área, dado pela Agência Nacional de Mineração, esses cinco anos podem ser renováveis, mas a tua licença ambiental vale por três anos. Então, a cada três anos eu preciso renovar também essa licença ambiental. Então, durante cinco anos, mais uma porrogação de cinco anos, eu tenho dez anos, vou precisar, no mínimo, de três renovação do licenciamento ambiental da atividade. Isso é normal, não somente para a permissão de lavra HNP, mas para qualquer tipo de extração mineral. Tchau, tchau, tchau.